Deus, tentei perdoar e desavaltar, eu aceito Deus, já tentei contar, mas só sei contar O resto é meu Deus Aro e caixa, um, dois, três, quatro Deus, ela me pegou com suas mentiras, promessas e amor Deus, seja como estou, eu vou embora, agora vou embora Balada na caixa Após a contagem, breque molhado, volta a ar em caixa Um, dois, três, quatro, volta Caixa Breque molhado Um, dois, três, quatro Virada em breque molhado Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três